Fala galera, Brossal aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente na continuação da família de Acro E eu tô tentando subir aqui mas eu não tô conseguindo, sou gordo demais, caraca eu sou gordo demais véi Ah, sobe logo por favor, sobe logo que os cronotão aqui, tá todo mundo aqui Não tô conseguindo subir, aí ó, subi Ah, na hora que eu cheguei, relaxa aí crono, vocês lembram de mim, eu tava alimentando vocês Nossa, o bicho chegou bem na hora que eu subi, mó medo, vamos lá Tem um cara nosso, entrou um cara da nossa família, o que é isso? Então tá né, vamos sair aqui, vamos tentar explorar mais um pouco, deixa eu ver Olha o crono ali do outro lado, tá tentando pegar o piteiro Venha Vem, deixa ele que aí Ah, tá tendo uma seca aqui ó, vocês podem ver ó Período de seca A gente vai poder atravessar tranquilamente Lá do outro lado tem carcaça Vamos lá, deixa eu ver como é que eu tô aqui É, tô com fome e com sede, então vai ser bom atravessar Ih, olha ali o crono passando Olha o crono passando Será que a gente atravessa? Ó, a água tá secando bastante Vou ameaçá-lo Eita nossa, olha ele ali perto Tá tentando morder Ele não lembra da gente Ah, eu tava alimentando eles Como é que o cara não lembra de nós? Mas vamos lá, vamos passar Será? Olha ali ó Olha ali, olha ali Ele tá na espreita Caraca, passou muito perto essa Vou ameaçar Ah, já sei Peraí Ah, marcou Ah, marcou esse que tava atrás Eu queria marcar o crono Ah Beleza Ih, olha ali ó, o piteirão Será que ele vai querer atacar? Passou reto o piteirão Vai pra lá piteirão Vocês podem ver aqui ó Como é que tá a minha build Eu adicionei agora aqui em resistência ao tempo Isso significa que quando cair um raio Eu não vou ser afetado Ou quando chover eu também não vou ser afetado Vocês podem ver que eu tô super forte Olha isso Só a build cabulosa galera E aqui pra gente pegar mais speed, né Mais velocidade Tá muito boa Tá cabuloso Você é o bichão mesmo, hein doido É verdade Bom, vamos atravessar Que a gente tem que atravessar Agora que está no período de seca Tá muito mais fácil pra gente Vamos poder passar para o outro lado Olha, olha Será que ele vai entalar? Ele vai entalar, velho Ou ele tá pegando velocidade? Nossa, nossa, nossa Não Aí Nossa, ele me acertou Me acertou? Deixa eu ver Não, não me acertou Mas me tirou um pouquinho de vida Não deu sangramento pelo menos Eu tava com Mil e trezentos E agora eu tô com mil e cem Então ele acabou me dando uma mordida Mas conseguimos passar aí do crono Haha Valeu aí crono Agora tá no período de seca Tu vai ver Ele vai sofrer bastante Tá, ali tem comida E aqui também Eu vou ir pra cá Enquanto meu brother tá indo na outra Deixa eu comer aqui Eu tô bem gordinho também Embora eu esteja com fome Olha isso, ó Olha o tamanho da minha Eu tô banhoso, galera Tô banhoso Essa palavra nem existe Mas Tô banhoso Deixa eu comer mais um pouquinho Caraca, eu tô emagrecendo Eita, emagreci Eita Eu tava trigordão Vocês viram? E agora eu tô magro Eu comi e emagreci Caco de dieta, né? Deixa eu ver onde é que tá o meu brother Tá, um dos brother Tá ali, ó Meu filho Camaleão Vocês viram que ele já trocou de cor também Agora tá branco Ele não consegue se decidir Mas pelo que parece Ele vai ficar branco agora mesmo Chega aqui, filhote Não fica muito longe Nem é filhote mais, né? Olha o tamanho dele Opa Aqui a gente pode atravessar tranquilamente agora Vamos lá Olha que travessia ali Bem legal Vai dar pra passar muito lindamente Sem a gente ser pego pelos cronos Ou os mosasauros Aí, ó Essa seca tá Tá dando muito boa Perfeito E vai secar mais ainda Aí Valeu pela travessia Perfeito Estamos chegando a outra ilha Essa outra ilha Ela é mais perigosa Ela é mais difícil A sobrevivência nela É sinistramente difícil Por que que eu digo isso? Porque tem muito mais carnívoros desse lado E grande ainda Não são carnívoros pequenos São carnívoros monstruosamente grandes Bom Tá na hora da verdade Vamos atravessar E foi Não tem nada Aparentemente não Ó Tá dando uma travessia boa Aí, ó Consegui passar Ah Aí, consegui Caraca, eu achei que não ia conseguir Venha, filho Boa Vamos lá Aí Já vamos cheirar também Ali na frente já tem comida Perfeito pra nós Ali atrás tinha água Devia ter tomado Mas Deixa quieto Vamos comer Tem água ali, ó Ah, então tá tranquilo E eu sei que tem água Ali em cima também E agora que tá chovendo Vai encher A seca não tá durando É A seca acabou não durando muito Mas pelo menos Deu pra gente atravessar Mais tranquilamente Embora o crono Quase tenha pego a gente Ó, ali tem comida Tem várias aqui Mas não é bom comer Elas tão podras já Vamos correr Ó, descindo Caraca, pegando velocidade Aí, ó Chegamos no micro-oásis Olha que bonitinho o lugar Tá, e atravessamos finalmente Agora o perigo dobra Aqui Podemos dar de cara Com qualquer dinossauro grande Carnívoro A qualquer momento Temos que ficar Super de olho Os olhos bem abertos A travessia Foi bem difícil Mas conseguimos Pelo menos Por causa da seca E agora com essa chuva Provavelmente Vamos ter aí Talvez uma enchente Dependendo Se chover tempestade Com tempestade Mas se não Se não Vai só subir um pouquinho Vai só voltar Ao estado normal Vamos lá Deixa eu ver Não tem comida aqui Mas a gente pode fazer caçadas Contra outros dinossauros grandes Olha ele baixando a cabeça ali Deve ser o vento Que tá empurrando ele pra trás Ele é muito magrinho Então vamos pra cá Tá na hora da verdade Eu espero não dar de cara Com ninguém Vamos ver Utilizar aqui O nosso Nariz Tá Pelo que parece Tá tranquilo Não tem nada É Ih lá em cima Ó Lá em cima Tá rolando uma treta Dois acros Versus Não sei quem T-rex Cadê o nosso filho Tá aqui ó Eu acho que ele viu A treta ali em cima E fugiu Olha lá ó Tô indo pra cima Morderam Será? Ou são amigos Ó Marcaram ele de novo Lá em cima Só deixa eu me afastar aqui Pelo que parecia Parecia que tava rolando Uma treta lá em cima Eu não sei Mas parecia Onde é que o cara tá indo Velho Ainda onde filho? Caraca Onde ele tá? Tá do outro lado Velho Duas horas depois Eu acabei me reunindo Aqui com o Skull Finalmente E olha ali ó Tá o rabo Até do O cara tá mordendo Aí ele mordeu Através da parede Ali O rabo do cara Ficou na parede Vamos tentar caçá-los Será que a gente caça? Olha o tamanho Daquele acro ali ó Tá Nossa o cara é grande Vamos lá Olha o cara vindo Olha o cara vindo Olha o cara vindo Ih rapaz É do Nossa Corre 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 O cara é grande Velho Olha o tamanho deles Olha o tamanho Corre 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 Aí Só dá pra ouvir o menino atrás Olha o menino atrás Olha o menino atrás Corre 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 Ih me marcou velho Me marcou Não Ele tá indo pra cima Já era Já era Vou morder Vou morder Já era Já era Eu tô sem estamina Não Tô sem estamina Aí já era Um já era Um já era Aí Aí Venha 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 Já era Pra esse também Já era Pra esse também Pode vir Pode vir Pode vir Amigão Tu vai perder Esse acro Tu vai perder Esse acro Pode vir Tu vai perder Esse acro Já era Cara Já era Pra ti Toma Toma Eliminamos Os dois Eliminamos Os dois Ha 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 Os dois eliminados Completamente Conseguimos 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 E eu não tô Nem sangrando Não perdi vida Eu tô 100% Eu não tomei Um dano Contra dois acros Que eram superiores a nós Superiores A gente eliminou A gente eliminou Completamente Eles Galera Essa foi pra vocês Valeu Então a gente vai ficando por aqui Já vou encher aqui Tomara que o meu filhote Esteja bem Tomara que ele esteja bem A gente eliminou Completamente Destruímos Os acros E eles eram muito maiores E conseguimos eliminá-los Totalmente Bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado Eu já vou levar aqui A gente já tá gordaço aqui Galera Agora já era Agora já era Então eu vou pegar aqui Pronto Carcaça na boca E tô levando Vou levar aqui pro meu filhotinho Agora cresça Cresça aí filhote Obrigado a todos então Abraço Valeu Até mais